Eu acho assim o seguinte, quando eu coloquei na minha exposição, acho que não basta renovação por renovação. Então, por exemplo, uma renovação que está tentando vir aí há muito tempo é a Marina Silva. Todo mundo ela tenta renovar. Mas eu não acho que ela, inclusive, ideológica, vai ser muito diferente do que a gente experimentou até hoje. Então, não acho que necessariamente o fato de ter novas figuras ingressando na política é algo 100% positivo. Acho que tem o seu lado negativo também, porque você vê as mesmas ideologias, só que com rostos novos. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa janela de oportunidade única para você trazer não só novos rostos, mas também novas ideias. Então, acho que nesse sentido é positivo. Existe uma abertura maior hoje para quem nunca se envolveu com política, ou para quem sempre foi empresário, ou o que quer que seja. Infelizmente, tem dois pontos. Primeiro, existe um sentimento mais racional, que é mais limitado na população, é o sentimento de que, bom, essa galera aí que faz parte do sistema hoje, esse pessoal que participou, está muito legal, tem esse cara que é bom, tem esse cara que é bom, mas a maioria não está muito legal, é o melhor que substituir essa maioria. E tem, infelizmente, o sentimento majoritário que é antipolítica, né? Ah, não, se é político, eu não gosto. Sai. Não é show. Que é ruim. Mas, ao mesmo tempo, há uma imagem para esse tipo de renovação, e eu acho que a gente tem que aproveitar combatendo o discurso antipolítica, né? Combatendo essa beceta. Ah, não, se a política é bandido, beceira. Ah, todo mundo no Congresso é bandido. Não, tem deputado honesto, tem deputado honesto bom, liberal, né? Que defende as pautas de peito aberto, que luta contra o corporativo. E trazer essas ideias, trazer, não só revigorar a imagem da política, que aqui em si é uma coisa boa, que antes da política era um arrancando a cabeça do outro, para saber quem seria o próximo César. É uma coisa boa em si. E trazer essas novas ideias, aproveitar essa janela de oportunidade, para mudar a formatação do Congresso Nacional. Porque, como eu disse, não adianta mudar só o Presidente da República, é óbvio, é uma figura importantíssima, mas, se ele não tiver uma base forte no Congresso, ele não vai precisar fazer absolutamente nada. Bom, vou contar uma novidade para vocês. Por incrível que pareça, a maioria dos políticos não é desonesta. Não estou brincando. A maioria dos políticos é burra. De verdade. Quem vai em Congresso vê. Tem cara lá que você chega e fala assim, o que é ser liberal? O cara não sabe. Tem cara não. A maioria lá, se você chegar... Por exemplo, aquele cara que está... Eu sempre esqueço do da Tavadinho. O Vlad. Meu, o Vlad. O Vladimir. Você acha que esse cara sabe alguma coisa? Não sabe nada. Não sabe nada de política. E, outra coisa que eu falo, nós não... Por incrível que pareça, nós estamos, sim, em uma guerra de esquerda e direita, mas a guerra principal é população versus corporação. É assim que funciona. Nós temos o tempo todo as corporações lutando por privilégios, né? E o preço da liberdade é vigilância interna. Então, para a gente ter liberdade enquanto população, enquanto trabalhador, enquanto o que a gente sempre fala, o indélio é o sindicato ou o cidadão comum. Para a gente ter liberdade enquanto cidadão comum, a gente tem que vigiar eternamente o que está acontecendo. Então, o negócio é o seguinte. Se a gente quer mudança, a gente não pode cair nem em discurso populista, nem em discurso corporativista, e mais uma novidade que está surgindo. A gente não pode cair em discurso heróico. Não é você trocando as figuras que você vai mudar tudo. Você precisa mudar estruturalmente aquele país. Então, se nós queremos mudar o Brasil estruturalmente, nós temos que apoiar pessoas que querem colocar a estrutura que a gente apoia lá. Não adianta você correr... Oi, vamos lá. Hoje a Petrobras, por exemplo, é estatal. Teve o escândalo do Mensalão, etc. Legal, tirou a Dilma. Do Mensalão saiu Lula, entrou a Dilma. Teve o Petrolão, tirou a Dilma. Hoje nós temos o Michel Temer e em 2018 nós vamos eleger o presidente que o Brasil precisa, etc. Vem do presidente novo. Em 2019, se ele quiser e faz o novo Petrolão, ele faz. Ele faz. Aí a gente cai no discurso do Flávio Rocha, que é do presidente da sala. Vou falar já. Então, não adianta só você trocar a figura. Como é que você faz com o presidente não poder fazer Petrolão? Você tira a Petrobras da mão dele, cara. Você desestatiza a empresa, você cria concorrência, você abre para novos players no mercado. Hoje, nós tivemos hoje o terceiro aumento consecutivo na gasolina. Todo mundo hoje está pagando mais caro na gasolina pela terceira vez só neste mês. Fora o imposto do Temer, que ele aumentou há uns três meses atrás. Ele falou, não, a população não vai entender. E aí eu vou falar um negócio para vocês. Sabe o que vocês vão fazer? Nada. Vocês vão pagar mais caro. Por que vocês vão pagar mais caro? Porque não tem concorrente, velho. Se você não comprar da Petrobras, você vai comprar de quem? Então, o que adiantou tirar Dilma se eu ainda estou pagando a gasolina mais cara? Sim, adiantou tirar Dilma, mas em nome de uma mudança estrutural no país. Não é só tirar a figura. O PT pode acabar amanhã, pode surgir outro. Pode surgir um novo PT, pronto, com novas caras. Então, nós temos que apoiar ideias e não pessoas. Eu acho que essa é a maior dificuldade quando a gente fala em renovação de política, quando a gente fala de eleição. As pessoas, infelizmente, encaram política de maneira emocional. As pessoas votam em pessoas, o que é errado. Nós devemos votar em ideias, lógico, e bem representadas. Então, vamos pôr isso na cabeça, gente. Vamos sempre tentar apoiar e criticar ideias e não pessoas. Um adendo, o exemplo dessa questão que o Arthur colocou, de corporações contra a sociedade. Depois que o MBR entrou no debate, na pauta da segurança pública, alguns ministérios públicos de alguns estados começaram a me convidar para debater o tema, para debater a progressão de regime, para debater a saídinha, para debater a lei penal e o processual penal. E, mais ou menos, uns dois meses depois de... E eu não vou aqui falar qual é o Ministério Público. O Ministério Público é essa excelentíssima instituição. Não vou falar nada, porque eu já tenho muito processo nas costas. Então, não vou falar qual é exatamente o Ministério Público. Mas, sim, alguns desses ministérios públicos tinham me convidado para debater a segurança pública. Os promotores falando, é isso aí, também sou contra o PT, também sou de direito, também sou liberal, não sei o que, não sei o que lá. Aí o MBR, na sua campanha, contra o Supersalário. Aí, esse Ministério Público me desconvidou. Então, o pessoal era de direito até chegar no próprio Supersalário. Não, aí não. Não, vamos colocar o Petitista na cadeia, mas que chega com 50 mil já de mais. Então, infelizmente, a gente também tem essa briga paralela aí, que vai além de ser de direitos, somos interesses corporativos, somos interesses públicos. É isso, gente. Obrigado. Valeu. Vamos fazer o portal.